Cada passo conta. Cada respiração. Cada gota de suor. Todo movimento. Tudo é energia. Desde o aquecimento até a linha de chegada. Tudo isso faz parte do Programa de Valorização da Saúde e da Qualidade de Vida. O Reviver, da Itaipu Binacional. Este ano, o Reviver voltou a promover a tradicional caminhada e corrida saudável. O palco não poderia ser outro. Os caminhos que levam turistas do mundo inteiro para contemplar a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. A corrida aqui dentro é muito boa, né? Se eu pudesse reduzir em uma palavra, seria fantástico. A própria empresa incentiva, né? A prática esportiva. Então é muito bom. A edição deste ano contou com 140 vagas, que se esgotaram em poucas horas. No asfalto, empregados de Itaipu, dependentes, terceirizados e estagiários. Todos com muita disposição. Eu comecei ano passado, daí me deu vontade de continuar. Foi emocionante. Na caminhada de 4 quilômetros ou na corrida de 5,5 quilômetros, o orgulho de quem completou o percurso era o mesmo. Essa já é a quinta corrida que eu corro, né? E quarta vez campeã de novo, tetracampeã dessa corrida. É muito bom, meu melhor pace foi hoje. A 4,22, muito legal. Normalmente participo nas corridas que organiza a entidade. É a primeira vez que estou chegando em um dos primeiros postos, que é uma satisfação grande. Estas iniciativas que tem a entidade por melhorar nossa qualidade de vida, por mantenernos em um ritmo saudável, e que isto se expanda a todos os trabalhadores da entidade, e também, logicamente, que possa ser replicável a outras organizações. Amém.